e hoje fui programar um ritmo aqui mas não deu que os controles desse pa50 tá tudo mal em mas eu vou tentar dar um jeito neles aqui vou fazendo o processo aqui mostrando as partes esses aqui costuma dar problema demais no pa50 em mas ele é bom dá para ir vivendo eu vou tentar fazer um conserto aqui amador mas vamos ver agora tirar os parafusos aqui né que tem bastante chave phillips aqui a gente consegue eu vou tirar aqui depois eu mostro aí para ver para vocês como como ficou já abri aqui o teclado agora vamos ver se eu consigo ajeitar os controles dele aqui consertar isso aqui é só manutenção tá meio empoeirado aqui mas faz parte as festas empoeiram muito eu vou ter que tirar esses controles aqui esses conector também para depois colocar ele num lugar aqui que dá para tirar a plaquinha tem que tirar a tela dele completinho aqui para ficar mais fácil já desconectei aqui os os flats né agora tem que tirar esses parafusinho aqui ó esse esse aqui esse aqui e outro que está escondido esse aqui ó aí já libera uma parte aqui do do visor que fica os controles lá que tá mal né o controle que dá problema em aí depois que eu tirar eu mostrei para ver aí parece que tá tudo bom as peças tá tudo perfeito é bom que se você nunca abriu um desse aqui não é bom tentar de primeiro assim sem sem ver alguém fazer né ou ter um pouco de conhecimento estudar em primeiro pouco ou então arriscar né se quiser arriscar para correr o risco aí de só que pode perder estragar uma peça né não abrir então vou quebrar uma fita dessa aqui ó aí fica aí perdido sem saber o que aconteceu aí aí eu vou tentar tirar esse aqui já já mostrei é lembrando aqui que vai ter que tirar esses dois parafusinho também aqui ó esse aqui e mais esse aqui também ó pra sair o visor que tá grudado nele também isso aqui aí aí depois que soltou aqui é só escorar o teclado aqui escorar ele em alguma no travesseiro escorei aqui numa coberta então pra não quebrar não arrebentar essas fitas aqui né que ele vai de vez e pode cair arrebentar um fio desse aí aí já tem que entrar outra parte e soldar e tá aí já tá liberado já saiu a tela né completinha aqui é só soltar esses cabos aqui que tá grudado aqui ó esse aqui não no caso esse aqui nem precisa que esse aqui é já tá liberado aqui e falta só esses dois ali tá lá no fundo eu tiro por lá mesmo pronto saiu aqui a danada da placa a danada da placa saiu agora só esse aqui é a principal essa aqui é a principal agora pra chegar na na placa dos controle que é essa plaquinha aqui ó essa aqui roda aqui vem aqui só que pra ela sair tem que tirar a tela velho mas faz parte né a eletrônica é cheia de é tem as né complicaçãozinha delas mas é porque é necessário mesmo aí só basta tirar esses um monte de parafusos aqui já era já sai já a tela aí depois tirar mais aqui uns 50 ou mais parafusos na brincadeira aí mas é muito parafuso hein a tela tá solta agora é só puxar pronto a telinha tá aqui livre e leve e solta é bom que já dá um grau aqui no na proteção dela tem uma poeira faz uma limpeza agora é só tirar esses parafusos aqui que tem acesso a plaquinha essa tem que ter cuidado que essa parte é muito fina qualquer coisa quebra a trilha aqui ó tirar e ver o que que tá precisando isso é trocar ou fazer só uma limpeza pronto só tirei os parafusos aqui olha só como que é nossa tão fininha cara tem que ter cuidado isso aqui hein se quebra uma plaquinha dessa aqui e agora já não tem mais como programar nem talvez até tocar fica difícil hein a não ser quando depois que comprar outra e colocar então eu vou ver o que que precisa fazer aqui acho que eu vou trocar esses controles todinho aqui tá tão muito suspeito hoje eu não tem muito tempo pra tá soldando isso aqui tudo eu vou jogar um limpa contato aqui pra ver se resolver dá pra mim usar mais alguns meses aí o bom mesmo era trocar isso aqui mas acho que não vou ter tempo pra isso agora não qualquer coisa qualquer coisa eu já compro uns melhor que eu tenho uns aí mas já são usados né vou tentar no limpa contato já tem umas gambiarra aqui que eu já fiz já tem umas gambiarra aqui que eu já fiz resolveu bastante aí aí pra saber se tá funcionando é só usar o multiteste aqui o multímetro essa peça aqui dá pra saber se tá tendo um contato legal depois que jogar o o limpa contato entendeu eu consegui fazer um teste aqui esses aqui eu já sei que tá funcionando aí eu coloco as ponta aqui no multímetro e clico aí aqui vai funcionar tá vendo ele tá funcionando aí a maioria não tá funcionando aí aqui dá pra mim saber sem precisar tá ligando o teclado se ficou bom né aí já fica sabendo aqui ajuda muito essa parte aí tem alguns que não estão funcionando né o que que aconteceu aqui ó soltou a pecinha eu tava tentando conser é jogando aqui o o limpa contato e soltou essa pecinha aqui ó mas aqui vai ser bom que eu já limpo esses esses contatozinhos aqui eles que ficam aí fica aí uma corrosão sei lá um cria um negócio aqui que não deixa dar contato nessa peça ter essa entendeu essa do meio tem que entrar em contato com essas duas aqui ó mas como tem um que fica até aqui no meio ó tá vendo tem tipo um uma coisa que tira o contato mesmo não deixa essa lata encontrar na outra peça vai ser bom depois é só colar aqui com super bone alguma coisa já tem alguns aqui que eu já fiz ó colei aqui deu deu pra usar bastante tempo vai ser até bom porque se eu usar o ferro de soldo aqui ó as vezes pode estragar alguma coisa essa aqui já já soldei várias vezes tem essas pecinhas aqui elas são frágeis não aguenta muita quentura não aí tem que ter cuidado quem não sabe soldar não pode né né tá manda alguém aí fazer de confiança e aí você evita tá correndo esse risco de quebrar a trilha ou estragar essas pecinhas aqui ó olha que tamanho esse aqui é frágil mesmo pois é aí vou fazer esse processo aqui os que não soltar eu vou fazer só a limpeza com com o o removedor aí da de sujeira limpa contato né aí agora as que soltando eu vou limpando geral e e já vai ficando melhor ainda né colo de novo pronto é acho que eu vou ter que trocar tudo em vou ver se eu acho aqui alguns usados aqui mesmo pra colocar não tá legal esses controles não por isso que tá me dando um trabalho danado pra montar ritmo não consegue desse jeito eu vou tentar encontrar uns que tenha usado ali aguentar pelo menos uns dois anos tá bom já troquei uma parte aqui já troquei essa parte agora falta essa aqui ainda bem que eu encontrei umas chavezinha dessas aqui no painel de som que tenho aqui né já serviu não ia usar mais aí eu vou trocar esse aqui é bastante pra trocar ainda hein tem que ter um cuidado danado eu já parti umas trilhas aqui mas eu consegui recuperar é muita trilha pra ter cuidado aí mas eu vou ter que ter um cuidado e aí a gente vai ter um cuidado e aí vamos lá e aí 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 até que enfim já tá pronto aí ó tá vendo troquei as peças tudo vamos ver se funciona agora se não ficou armeio terminando de montar aqui a placa já instalei aqui os controles agora vou ver se funciona se colocar não funcionar tiver algum erro tem que desmontar tudo de novo mas eu acho que tá bom eu testei com multímetro mas acontece ficar um errinho eu faço eletrônica aqui mas não é muito profissional não vamos inventar aqui pronto agora vou montar ali fazer uma limpeza nesse fazer uma limpeza aqui que tá meio suja e como fechar ele aqui pra fechar não instalar os fios e ligar pra ver né pra não fechar e ter esse trabalho todo pronto vou fazer aqui agora já mostro já instalei aí o que eu já instalei os fios agora ligar pra ver se funciona os controles legal tava ruim viu tava ruim ruim não dava pra tocar nem montar ritmo de nada aqui ligando aqui o teclado pra ver ligando aqui o teclado pra ver vamos ver se funciona acho que vai tá tudo de cabeça para baixo aqui mas dá pra fazer esquema procurar um ritmo aqui ó mudou legal mudou legal mudou legal esse também esse tá bom esse tá bom muito suave esse aqui esse aqui deixou a desejar um pouquinho mas tá bom já tá no ritmo aqui então beleza esse aqui se sente muito individual assim não pode ser desculado não basicamente não mais não é Nem